O movimento Maio Amarelo começou o mês com várias ações educativas do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, DETRAN, em todo o estado, desenvolvidas aí também com a parceria de prefeituras e instituições privadas, com o objetivo de levar a mensagem da prevenção aos acidentes de trânsito para o maior número de capixabas. Uma blitz diferente. Aqui não tem multa nem apreensão. Todos os motociclistas que passaram pela Avenida Américo Boaz, na Praia do Canto, em Vitória, na manhã desta terça-feira, foram convidados a participar de uma ação de orientações e cuidados com a saúde. Esta ação dedicada aos motociclistas faz parte da campanha Maio Amarelo, mês dedicado à conscientização no trânsito. Este trabalho educativo foi realizado pela Guarda Municipal de Vitória, em parceria com a Secretaria de Trânsito e também de Infraestrutura, além de empresas privadas. Nós temos uma ação hoje de várias outras que estão programadas para o mês de maio. Nós temos um total de mais de 20 ações programadas entre fiscalização e ações de conscientização educativas, no intuito de conscientizar para um trânsito mais seguro. Nós estamos no mês de Maio Amarelo, campanha nacional de conscientização para o trânsito seguro. Então nós focamos hoje em uma ação direcionada para motociclistas. Teve orientação sobre saúde bucal com a equipe do SESC-Senate e exames rápidos de hepatite B, sífilis e HIV. Os motociclistas também puderam ver como estava a pressão arterial e o índice glicêmico. O condutor também pôde fazer uma revisão no veículo ali mesmo. Nós temos aqui diversas entidades, tanto públicas quanto privadas, e elas estão focando na saúde e bem-estar do motociclista e também na motocicleta, no sentido de que ela esteja em condições de segurança para que ele possa trafegar na via. A gente precisa de estar com o motociclista, o condutor, em condições de saúde e bem-estar, e também a moto em condições para que ele possa trafegar sem ter intercorrência, sem ter um contratempo que possa prejudicar e causar até um acidente. Sem contar as orientações que foram passadas pela Guarda Municipal sobre segurança no trânsito. Olha aí o Gabriel passando pelo simulador de embriaguez. Muito difícil, cara. Meio que impossível. Já bati ali nos cônes umas três vezes. Ou seja, né? Não dá para beber... Isso. Beber e dirigir, pilotar, então é suicídio. Agora, passar por um teste desse é importante para perceber, né? É, conscientizar a pessoa, evitar esse acidente. Nós estamos aqui com os guardas, hoje o nosso foco é de conscientização, de orientação. Nós estamos aqui com um simulador de embriaguez para que o condutor sinta como que é que está conduzindo, né? A sua motocicleta, de forma que não esteja na sua consciência perfeita. Então, o óculos simula essa situação. De acordo com a Guarda de Vitória, infelizmente, o número de motociclistas vítimas de acidentes ainda é bastante alto. O número de acidentes que ocorrem com motociclistas, ele é muito elevado, né? Todo dia a gente vê nos noticiários motociclistas envolvidos em acidentes. Então, assim, é questão de prudência, de responsabilidade. Nós temos aí nas nossas fiscalizações, a gente percebe ainda que muitas pessoas conduzem sem habilitação. Então, tem que passar pelo processo de formação para poder saber como que é conduzir no trânsito de forma segura. Quem participou da ação, aprovou. Muito bom, muito bom. É muito importante, até porque na hora que tive a abordagem ali, achei até que fosse documentação, tal, de veículo e tal. Fiquei até tranquilo, porque eu estava tranquilo mesmo, entendeu? Aí, quando eu vi que era uma ação dessa, eu achei muito importante, entendeu? Para ajudar mesmo os motociclistas. Sim, ajudar muito todos os motociclistas, né? Eu acho incrível poder abrir esse espaço para os motoboys, os motoristas, né? Para poder ganhar um espaço e uma voz na sociedade. Eu acho muito bom. É muito boa, né? É bom para todo mundo, né? Conscientização, o pessoal está aí de boa no trânsito aí, né? Desestressar um pouco.